Olá, tudo bem? Bom, vamos começar então uma correção rápida referente à apostila de produção de textos. Correção é de página 2 a 12. Vamos lá? Dissertação escolar, opinião construída em torno de uma problemática. Então, a dissertação precisa ter uma situação-problema, ok? Que é o ponto-chave aí da discussão. Ela vai ter introdução, tese, que é a minha opinião em cima da situação-problema, desenvolvimento e conclusão. Sou contra ou sou a favor? Então, você vai ter que ler, ler não, identificar visualmente, é uma leitura visual aí da imagem e responder. A imagem a seguir é ambígua, ela tem duplo sentido. Pode enxergar, de pontos de vista diferentes, coisas diferentes. Agora que você observou, então, a imagem descreva essa ambiguidade. Então, ela está falando assim, ó. Dependendo do ponto de vista, enxergam duas árvores, cujos troncos estão entrelaçados ali, né? E também é possível enxergar a imagem de uma moça, que se encontra de costas, olhando para o lado esquerdo, posicionando o olhar para baixo. Aqui, ó, as costas dela, o cabelo, o nariz, o rosto, a orelha. Então, é uma forma de leitura do nosso cérebro, ok? Imagem 2. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível do texto, tendo como referência o tema opinião. Então, aqui tem três cores diferentes, três formas diferentes, dentro de três cabeças. A imagem pode ser vista como uma referência à diversidade de opiniões entre as pessoas. Lembra, nenhum dedo da mão é igual, é mais ou menos assim. Nenhum pensamento precisa ser igual, nem todo mundo precisa concordar com o que eu falo, o que eu penso. Três, escreva nas linhas a seguir a imagem, a sua interpretação dela. Então, você vai interpretar. Pode ser a divisão de dois ambientes aí, de duas metades, numa manifestação, uma que gosta, outra que não gosta, pessoas fazendo positivo e negativo, ok? Quatro, explique o que as imagens a seguir têm em comum considerando o tema opinião. Então, imagem quatro, M ou W, tudo depende da perspectiva, o ON, o ON. Tudo depende da forma com que eu olho, então, a justificativa é o olhar, né? A forma com que eu olho essa imagem. Vamos lá. Texto um, roupa ou uniforme, vantagens ou desvantagens? Ele vai falar aqui que o filho reclama que não quer colocar o uniforme de jeito nenhum, destaca lá o comecinho. Ou então, uma situação bem diferente na escola de seu filho, o uniforme não é obrigatório e você gasta muito dinheiro para comprar e repor as roupas. Então, tem o lado da criança e o lado do pai, né? Texto dois, uniforme escolar. O uniforme é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais. Com certeza, usar roupas diferentes no dia a dia de aula, no mínimo, é caro devido ao desgaste. Fora isso, crianças e adolescentes, numa certa idade, sempre querem chamar a atenção dos colegas usando roupas diferentes. Destaca aí esse primeiro parágrafo. Destaca o terceiro. Os uniformes foram criados para simbolizar as cores, o nome, a tradição, o símbolo da escola e zelar por uma imagem, ok? E o último parágrafo. Atualmente, os uniformes não são tão prestigiados pelos alunos. De forma essa, a padronização é importante porque pode evitar que a sala transforme em um desfile de moda. Além disso, se o uso desenvolve nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, todo mundo igualzinho, ok? Cinco. O assunto retratado no texto 1 e 2, então, é o uso do uniforme escolar. Alternativa A. Seis. A quem o texto roupa ou uniforme, vantagens e desvantagens se dirige? Aos pais dos alunos. Sete. Quem são os interlocutores do texto uniforme escolar? Trata-se de um texto que tem como interlocutor o professor, o educador, o público em geral. Se quiser colocar aí público em geral, pode colocar. Oito. É pessoal. Na sua opinião, o uniforme é obrigatório ou deveria ser livre? Não sei. Eu acho que para identificar quem é da escola, talvez a camiseta seria o ideal para ser obrigatório. Qual é a sua opinião? Qual é a opinião dos seus pais a respeito do uso do uniforme? Eles gostam? Não gostam? Eles concordam? Não? Coloca aí. Justifica na oito. Nove. O texto dois apresenta argumentos a favor do uso do uniforme nas escolas. Qual das alternativas não se enquadra nessa lista de argumento? Evidência. Evidencia a diferença entre as pessoas. Dez. Releia os textos um e dois e identifique qual deles encontra cada questionamento. A importância do uniforme escolar, então, está no texto dois. E o posicionamento acertado quanto ao uso do uniforme escolar no texto um. Página seis, exercício onze. As duas são pessoais, mas eu vou ler rapidamente para que você consiga ter uma linha de raciocínio. No texto dois, lemos que o uniforme escolar desenvolve o sentimento de pertencimento ao grupo fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. Então, eu sou aceito e é bom para mim. Pontinho lá da onze. Em sua opinião, esse sentimento de pertencimento ao grupo, se está de uniforme também, é comum entre adolescentes? Por quê? Eu costumo dizer que adolescentes andam em bandos e são criaturas que precisam ser estudadas. Por quê? Andam em bandos, andam juntos e, normalmente, têm as mesmas características psicossociais. Então, sabe aquela coisa assim? Ai, amiga, com que roupa você vai no shopping hoje? Ai, eu vou de cropped azul e bermuda, né? E shorts. E você? Ai, então, também vou de cropped e shorts. Porque eles têm uma necessidade de projetar no outro essa visão. A grande maioria. Essa é a minha opinião, mas você pode falar que não. Cada um é individual, ninguém pensa igual. Enfim, cada um usa o que gosta. E vai da opinião de vocês. O segundo pontinho. Construa uma problemática, uma pergunta para o assunto uso de uniforme para desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. Na sequência, elabore a resposta usando argumentos necessários. Esses dois movimentos, construção e resposta, são a base da dissertação. Então, o uso de uniformes para desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. Por que preciso usar o uniforme? Ai, a resposta poderia ser assim. Para me sentir mais próximo do meu amigo. Como ser social. Ok? Pessoa social. Poderia ser uma outra pergunta. Pra que o uso do uniforme? Pra eu ser igual ao outro? Aí, a resposta poderia ser. Não, você não precisa usar o uniforme. Se você não quiser ser igual ao outro. Mas, para você se identificar no ambiente escolar, você precisaria utilizá-lo. Ok? Vamos lá. A doze é para você fazer, então, seu ponto de vista. Suponha que sua escola esteja fazendo um estudo sobre o uso do uniforme escolar. E que a direção da escola, diretores, coordenadores, professores, tenha convidado os alunos para opinar sobre o assunto. Para construir a sua opinião escrevendo um ou dois parágrafos para demonstrar o que você pensa sobre a questão do uso ou não uso de uniforme. Colocando em evidência argumentos que sustentem a sua opinião. Então, vamos lá. Ele vai pedir para você seguir um passo a passo aqui. Uma problemática, bons argumentos, boas informações, sequência lógica e linguagem adequada. Então, por exemplo. Poderia começar assim. Caros professores e educadores. Nós, do grupo escolar de educandos, acreditamos não ser necessário o uso do uniforme de forma integral. Pois, para identificar um aluno da nossa escola, seria necessário somente o uso da camiseta de forma que seja visivelmente clara aos funcionários. Portanto, sugerimos que a partir de junho, nós utilizemos apenas a camiseta do uniforme como fonte de identificação do aluno. O que vocês acham? Aguardamos um posicionamento da direção e coordenação. Ponto. Fui objetivo, claro e direto. Percebem? Eu trouxe a problemática, então, que é o uso do uniforme. Já trouxe uma solução, que é, no uniforme completo não, mas a camiseta pode ser uma boa. E aí, trago uma data limite, trago uma delimitação de prazo e uma conclusão. Espero a resposta de vocês. Então, escrevam aí, vai dar um parágrafo e meio, umas quatro, cinco linhas, já é o suficiente. Na página de número oito, bullying. O que é e o que não é? Em outubro de 2014, este artigo, relatando um episódio de bullying, chocou a opinião pública. Destaca pra mim o iniciozinho. A violência entre estudantes costuma assustar pais, funcionários de escolas, especialmente os principais alvos das agressões às crianças e adolescentes. Um caso de bullying foi registrado na cidade de Gilboés, em Teresina. Um garoto de 10 anos foi agredido ao sair da escola. A mãe da criança conta que a agressão sofrida pelo filho foi tamanha que o garoto passou a apresentar desmaios e sofrer convulsões, o que ele acredita serem decorrentes do trauma na cabeça. O menino que chegou a ser internado no hospital, na cidade de vizinha, foi liberado após apenas sábado. Mas agora, além das marcas físicas, carrega também o trauma psicológico. Tem psicólogos que falam que o trauma psicológico é pior do que o trauma físico. Porque o físico, as feridas físicas, né, dependendo de quais sejam, elas tendem a sumir. Agora, o psicológico, se você não consegue controlar, ele começa a dominar aí as suas emoções. Vamos lá. Na minha opinião, a pessoa que não tem... É que pratica o bullying, não tem muito sentimento, né, pelo próximo. E aí acaba praticando. Então, a ausência de sentimento ao próximo. Vamos lá. Agora, para continuar fazendo a leitura. Segundo a mãe, o garoto já havia sido alvo de agressões. Destaca aí, que não foi a primeira vez. Principalmente pela implicância dos outros estudantes com o uso de óculos. O menino, além de apanhar frequentemente, também era submetido a violências de outras naturezas devido a apelidos e humilhações. Constantes, né? Destaca lá de... Constantes. De segundo a mãe, até constantes. Já chamaram ele de jeca e ele não gostava, enfim. Dois. Segunda notícia, qual foi a razão da agressão? Então, ele ter usado óculos aqui, né? Ele ser... Ele usar óculos, que também é banal e isso, ridículo. Três. Além da agressão física, que outras agressões ele sofria? Agressão verbal, né? As pessoas xingando ele de jeca. Quatro. A mãe do menino agredido relata que ele sofria agressões na escola há mais de um ano. Em sua opinião, que providências a escola deveria ter tomado? Bom, deveria ter advertido, deveria ter chamado os pais para fazer uma reunião, deveria ter feito material sobre bullying, deveria ter chamado uma psicóloga para trabalhar com essa sala. Existem N ferramentas. Cinco. De acordo com a mãe do menino agredido, os pais ou responsáveis pelos colegas agressores não compareceram à escola quando foram chamados para conversar sobre a questão. Qual a sua opinião sobre isso? Que outras providências poderiam ter sido somadas para ser resolvida a sua ação? Bom, primeiro deveria ter tido, então, aí, a escola está negligente, né? Ela deveria ter tomado uma atitude. E poderiam ser outras soluções aí, seria criar, fazer um boletim de ocorrência na delegacia, porque o menino está sofrendo agressão, sofrendo bullying. Podem fazer um apelo na rede social, né? Isso funciona muito hoje em dia. E outras formas. Seis. Pesquisem diferentes materiais impressos, então, em revistas, livros, jornais. Sobre o preconceito que estão tidos e sido vinculados na imprensa. Anote-os no espaço a seguir para apresentá-los à turma discutindo. Então, na realidade, pode ser, por exemplo, um líder que seja negro e as pessoas, né, utilizarem isso de forma ruim, pejorativa. Pode ser a forma com que o presidente fala com a população. Isso é uma forma de bullying, é uma forma de desrespeito. Ok? Era só para elencar. Ah, então, pode ser, você pode colocar aí a forma como o presidente fala com a população, de forma negativa. Na página 10, já estamos chegando ao final da correção, ele vai falar assim, ó. Argumentar é apresentar razões contra ou a favor. Então, argumento de raciocínio lógico, motivos e porquês. Argumento de autoridade, quando trago uma citação. E argumento baseado em provas concretas. Na A, a escola, bullying, nananã, diz o pediatra, é argumento de autoridade. Eu trouxe uma pessoa para falar disso. É comum, tananã, 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 essa atitude, e trazer aí fatos condizentes, é raciocínio lógico. Eu trago os motivos pelos quais o bullying. A letra C, as ações do menino são mais expansivas e agressivas. Eu estou trazendo argumentos baseados em fatos concretos. Letra D, uma pesquisa da Associação Brasileira, também trouxe número, dados baseados em fatos concretos. Letra E, sozinha na escola, não consegue resolver o problema, mas é normalmente nesse ambiente que se demonstram os primeiros sinais de prática do bullying. Neste caso, também é prova concreta. Então, a primeira, a letra A, eu estou falando de argumento de autoridade. A letra B, raciocínio lógico. A letra C, da C a E, argumentos de prova concreta. Ok? Oito, na página 11, escreva um pequeno texto sobre bullying na escola, dando a sua opinião. Então, pensa que eu vou fazer um parágrafo aí, dois parágrafos no máximo. No máximo, bullying é algo negativo que ataca as pessoas de forma negativa, mexe não só com a pessoa de forma física, mas psicologicamente. Bullying não é legal por causa disso, disso e disso. Tragam aí um, dois parágrafos sobre o bullying e sobre a sua opinião sobre ele, ok? Na página de número 12, que a gente já está chegando no objetivo, ele quer que leia, então, o texto 4 e o texto 5, para a gente fazer a atividade. O material, beleza. O ideal é que façam uma tirinha aqui sobre bullying, tá bom? Então, vou ler a tirinha 4. O vírus são seres que, quando nos atingem, só causam coisas ruins. Eles provocam dores, cansaço mental e físico. E pior é saber que existem pessoas que agem como eles. Vou ler outra tirinha aqui. Ele riu de mim só porque eu uso óculos. De mim por causa das orelhas. E de mim porque não sei jogar bola. Espero que um dia ele supere isso. Então, você pode fazer um desenho de uma criança chorando, porque falaram que ela é muito chorona, né? Estou chorando porque sou muito chorona. Pode fazer um desenho que represente a crueldade do bullying. Então, uma pessoa de óculos e a outra acenando para ela e falando assim, fundo de garrafa. Vocês podem fazer o que vocês acharem melhor aí na produção. da tirinha de vocês, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês realizem as correções que são necessárias para o crescimento de vocês. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima videoaula.